Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E esse vídeo, ele obviamente é de um personagem que foi extremamente decisivo no jogo de ontem, que foi o Agostinho Canobi. Eu confesso que eu ainda não entendo como permitiram que o Canobi o fosse cobrador de um dos pênaltis em um cenário tão importante como esse confronto contra o Vasco. Primeiro de tudo, porque o Canobi é reconhecidamente um péssimo finalizador. Sempre foi um ponto negativo do jogo do Canobi desde que ele chegou no Atlético. Segundo, durante o jogo como um todo, apesar de ter melhorado no segundo tempo, foi uma partida ruim do Canobi. Não era que o Canobi vinha quente. A manutenção do Canobi no time titular durante os 90 minutos já tinha sido um erro do Martim Vary. E agora a gente vai falar sobre um lado extremamente importante para a gente repercutir de um jogador que era para ter um posicionamento dentro da hierarquia do elenco do Atlético completamente diferente do posicionamento que ele tem hoje. Agostinho Canobi perde o pênalti decisivo no confronto contra o Vasco, que só escancara a falta desse lado decisivo de um jogador de Copa do Mundo, de um dos maiores investimentos da história do Clube Atlético Paranense, de um jogador que o Atlético se recusou a ouvir algumas propostas que deveria ocupar um lugar de um protagonismo muito maior dentro do elenco do Furacão e ele não consegue assumir essa responsabilidade. Então, a gente vai ver alguns números, o que escancara só o que o torcedor do Atlético já está cansado de saber. E olha que eu nem levei em consideração os gols perdidos por Agostinho Canobi nas estatísticas que eu trouxe. Mas, hoje dá pra dizer que depois de tantas temporadas e temporadas que o Canobio, ele teve sim bons momentos, ele teve momentos quase que de protagonismo no Atlético. Eu acho que, como eu falei no pré-jogo, a gente tem que parar de passar a mão na cabeça do Canobio. Canobio corre, Canobio compete, Canobio pressiona, Canobio disputa, Canobio traz uma eletricidade pro time. Mas, no final das contas, o que mais falta pro Canobio e o que mais a gente sente falta é um Canobio que não decide. É um Canobio que mais que não decide. É um Canobio que é amarelo. É um Canobio que compromete nos momentos mais decisivos. Ah, tá duvidando? Então, vamos ver essas estatísticas agora. Eu separei aqui todos os jogos decisivos, ou seja, os segundos jogos que Agostin Canobio jogou pelo Atlético desde a chegada dele. Fontes foram tanto o site da Sofascore quanto o site do Ogol. A primeira temporada dele, é muito importante dizer que é um grandiosíssimo nada, né? É literalmente um grandioso nada. Assim, vou até botar a letra em branco pra vocês perceberem. O Canobio, ele não tem uma participação, o Canobio não tem uma chance criada, o Canobio não tem nada. Então, foi um Canobio, durante esse período, que pode ter feito uma função tática importante aqui, pode ter feito algo relevante ali, mas se você for parar pra pensar, eu acho que o lance mais marcante de todos esses jogos decisivos foi o jogo contra o Palmeiras, onde com 5 minutos em pleno Allianz Parque, o Canobio perde uma bola e acaba saindo o gol do Gustavo Scarpa. Foi o mais perto que o Canobio conseguiu de ser decisivo nessa série de confrontos. E não foi um Canobio que foi decisivo pro Atlético, foi um Canobio que foi decisivo pro adversário. Aí a gente tem o melhor momento do Canobio, que é 2023. Eu não tenho dúvida disso. Vou botar aqui em azul, o Canobio dá duas assistências, né, porque sofre um pênalti contra o Bolívar e acaba dando assistência pro gol do Vitor Roque, duas participações em gol e cria oito chances contra Bolívar-Flamengo-Botafogo. Mas lembrando, contra o Botafogo no jogo decisivo também não entrega nenhuma estatística. Se você for parar pra pensar, são, por enquanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jogos decisivos em duas temporadas e o Canobio tem apenas duas assistências e oito chances criadas. Eu só quero deixar isso claro. Olha como o recorte é extremamente baixo. E eu não tô negando que possam ter existido bons momentos. Mas os números são assustadores. E na temporada atual, algo que é importante a gente situar, o Canobio tem apenas três chances criadas no momento mais importante. O Canobio tem zero assistências e o Canobio tem apenas um gol feito, que foi o gol que ele fez contra a equipe do Bragantino. Então, em jogos decisivos, o Canobio tem um gol. Sabe quem tem um gol em jogos decisivos também? O Romulo, que considerava um pior atacante da história do Atlético. O Nico Hernandes. Não, o Nico Hernandes não foi no jogo decisivo. Perdão, perdão, errei. Mas se você for parar pra pensar, o Pabllo. Com certeza tem mais de um gol, mas me veio na cabeça aquele gol que ele fez contra o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Sabe? Sabe quem tem um gol em jogo? O Romulo tem dois, porque tem um gol contra o Bahia também. Sabe quem tem gol em momento decisivo? Pelo Atlético? Em jogos assim? O Fernandinho tem. O Vitor Roque tem. O Diório tem. Tá ligado? O Cuejo tem. Tá ligado? O Cuejo tem mais gols que o Canobio. Muito mais participações se você for contar com as assistências. Então pra mim fica muito claro. Esses números aqui são assustadores, gente. São assustadores. O Canobio tem 11 chances criadas. O Canobio tem duas assistências e um gol. Em nove, pelo menos, em pelo menos, 13 jogos decisivos. O Canobio não consegue ter uma chance criada por jogo. Então, assim, eu tô aqui pra dar porrada porque o Canobio perdeu o pênalti? Também. Mas eu tô aqui pra dar porrada principalmente pelo fato do Canobio não conseguir assumir responsabilidade. Pelo fato do Canobio não, em nenhum momento, ter sido um jogador decisivo pro Atlético. Talvez contra o Bolívar, que participa dos dois gols ali, mas querendo ou não, não deixa de ser uma eliminação. Agostinho Canobio tá na terceira temporada do Atlético indo pra quarta sem ter posto um jogo decisivo debaixo do braço. Agostinho Canobio tá indo pra quarta temporada de Atlético com a impressão que a única coisa que a gente vai destacar é a capacidade competitiva dele. O custo-benefício hoje do Canobio, principalmente nos momentos decisivos, é muito abaixo. E vou te falar mais, nos momentos não decisivos também, porque recentemente a gente trouxe uma estatística mostrando como o Canobio vinha tendo uma produção ofensiva muito menor. E mais do que isso, a gente lembra de lances que o Canobio poderia ter feito de completa diferença. Aquela chute na trave que bate nas costas e o goleiro sai. Ontem, o lance que ele sai na cara do Léo Jardim, já seriam duas classificações completamente diferentes. Então, assim, eu não quero mais ficar destacando atacante pela capacidade competitiva. Isso eu quero falar sobre o volante, isso eu quero falar sobre o zagueiro, isso eu quero falar sobre o lateral. Sabe? E eu volto a dizer, o Canobio, pô, tem méritos. Mas eu acho que a gente sempre tem que botar na balança. A falta de capacidade decisiva do Canobio, seja em jogos decisivos ou não, ela assusta. A falta de capacidade decisiva do Canobio em jogos decisivos assusta muito mais. A gente tem que cobrar um cara desse de ser um cara maior nos momentos mais necessários. Tem uma comemoração no basquete que é o Too Small, né? Quando você faz uma cesta na cabeça do seu marcador e você vai ali e minimiza ele. O Canobio é um jogador pequeno pra momentos grandes e olha que eu considero que ele tem até um desempenho melhor nos momentos grandes porque eu acho que tem boa personalidade e tal. Mas é um jogador pequeno nessa parte decisiva, o que é de se lamentar. E desculpa, bicho, um ponta adaptado, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção uruguaia. Pra mim fica muito claro que deveria assumir mais responsabilidade. Pra mim fica muito claro que deveria ter uma posição completamente diferente dentro do elenco do Atlético. Só que a impressão que dá é que Agostinho Carobi, ele não consegue. E acho que a palavra é exatamente essa. Não conseguir.